Música São 10 horas e 57 minutos, a gente volta a esse bloco do nosso programa da comunidade nessa sexta-feira, feriado, pra falar um pouquinho com o Marcelo Ramos, deputado federal eleito que tá aqui conosco, pra já trazer pra gente como é que vai ser o tom da Câmara Federal lá em Brasília, né? E como é que vai ser esse tom aí de articulação pras melhorias, pras nossas melhorias pro nosso estado. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, bom dia pra você, bom dia a todos os telespectadores, é uma alegria poder prestar contas do que a gente pensa fazer a partir do próximo ano e acima de tudo manifestar ao povo do Amazonas que eu tô tomado de uma felicidade, mas de uma felicidade serena, isso não é uma vitória de uma partida de futebol, isso não é uma vitória da minha vaidade, isso é um momento de profunda gratidão aos mais de 100 mil amazonenses que confiaram em mim e acima de tudo, de uma enorme responsabilidade de ser depositário das esperanças de muita gente. Gente que quer voltar a ter emprego, gente que quer voltar a ter oportunidade, gente que quer uma segurança, que lhe dê uma vida mais tranquila, uma saúde que lhe dê mais conforto e uma educação que gere uma perspectiva de um futuro melhor pros seus filhos. Então o sentimento é menos de felicidade, a felicidade é serena e muita responsabilidade com o futuro da nossa gente. Muita responsabilidade. Deputado, como é que o senhor vê hoje o cenário, como que andou a política nesse ano de 2018, depois de muitos problemas que tanto o Brasil quanto o estado do Amazonas vivenciaram no ano de 2017? Como é que o senhor vê hoje a situação, o atual cenário político brasileiro e obviamente estadual? Olha, todos dizem que nós vivemos um tsunami eleitoral, né? Algo completamente fora da rota normal da política, novos quadros surgindo, os novos quadros que serão testados agora, porque é muito fácil do lado de fora da política ter solução para tudo, criticar tudo e todos. De dentro da política ser um instrumento verdadeiro e efetivo de mudança é uma experiência completamente diferenciada. Eu lembro de um deputado estadual mesmo que na eleição passada foi campeão de voto baseado na confiança que a polícia militar tinha dele e agora foi decepção de voto por conta dos quatro anos. Então, o que você fala em campanha é uma coisa, o exercício do mandato é outro. Eu tenho muita alegria de poder ter orgulho dos mandatos que eu exerci. Então eu já fui testado no mandato. Eu espero que esses políticos que foram beneficiários desse tsunami eleitoral percebam a grandeza da responsabilidade depositada sobre eles e sejam verdadeiramente no exercício do mandato e não só no discurso, instrumentos da transformação que a sociedade tanto precisa. É inevitável que nós falemos da Zona Franca. A gente passou por um aperreio, um perrengue esse ano por causa da questão da alíquota dos concentrados. Foi mexida pelo governo federal e causou instabilidade econômica nas empresas, as grandes empresas que investem aqui na Zona Franca, acreditam no modelo Zona Franca, como é e ainda está na pendência de julgamento lá na Câmara a questão da alíquota dos concentrados. Foi vetado o decreto que derruba a medida presidencial. Foi vetado, não está em vigência agora, mas ainda está por confirmação, digamos assim, lá na Câmara Federal. Como é que o senhor vê isso? Eu penso que nós precisamos seguir defendendo os incentivos fiscais, mas conscientes de que não há política industrial que se sustente a vida inteira a longo prazo em incentivos fiscais. Então eu vou sugerir na nossa bancada um pacto por investimentos em infraestrutura logística. Nós precisamos incentivar o setor privado e criar um ambiente favorável para que nós tenhamos mais competição no nosso sistema portuário para diminuir os custos de armazenamento, os custos de transporte dos nossos insumos e dos nossos produtos acabados para os centros consumidores em São Paulo e no sul do país. Nós precisamos sinalizar, balizar e tornar navegáveis o ano inteiro as nossas hidrovias, que são as nossas estradas naturais. Concluir a recuperação da BR 319 para que a gente possa ter um instrumento para as empresas que trabalham no sistema de just-in-time e que possam, com celeridade, manter menos estoque, porque estoque é dinheiro parado. Nós precisamos de um investimento pesado em energia para que a nossa energia seja mais limpa, mais barata e mais estável e num investimento pesado em telecomunicações, telefonia e internet. Hoje nós pagamos a pior e mais cara internet do Brasil. E é essencial que a gente seja capaz de oferecer esses insumos para que o Amazonas seja mais competitivo, mesmo num ambiente de menos incentivos fiscais. Isso é possível com investimento em infraestrutura logística, com investimento em mão de obra. Nós precisamos de mais escolas técnicas para que aquele estudante que não vai conseguir entrar na universidade, porque de 100% dos estudantes termina o ensino médio, só 5% entram na universidade. Nós precisamos preparar esses outros 95% para já ter uma profissão, então logo acaba o ensino médio e entender que existe algo que nós não temos como segurar, que é a modernidade. Nós produzíamos toca-fita de carro, não existe mais, já vem embarcado. Nós produzíamos CD e DVD, não existe mais. Nós produzíamos disquimê, não existe mais. Nós produzíamos máquina fotográfica, não existe mais. Disquete. Disquete não existe mais. Se nós não percebermos que há uma indústria em andamento e que só nós temos o parque industrial preparado para isso, nós vamos ficar para trás. A indústria 4.0, a capacidade que o que já existe de instalado no polo industrial de Manaus para a produção de chips e microchips é o futuro. E mais do que isso, desenvolvimento de inteligência, porque o maior patrimônio do futuro não é um produto. O maior patrimônio do futuro são inteligências. Nós temos condições de desenvolver isso. Eu tenho me esforçado muito de já nos primeiros dias, eu fui eleito domingo, segunda fiz reunião, terça fiz reunião, quarta visitei a Honda, quinta, na própria quarta, conversei com o professor Manuel Cardoso e com o secretário de novos negócios do Ministério da Ciência e Tecnologia. Semana que vem visita a Samsung, porque esse é o grande desafio, preservar o nosso modelo e preparar o nosso modelo para essa virada. A virada da indústria 4.0 e também vem a virada de uma indústria mais identificada com as nossas vocações naturais. Os remédios, os biocosméticos, que têm um valor agregado imenso e que nós precisamos pesquisar, patentear, fazer pesquisa aplicada. O Centro de Biotecnologia pode ser um instrumento para isso e eu quero dedicar... Já deveria ser, né? Já deveria ser. E eu quero dedicar muito do meu mandato a isso. Eu tenho dito que eu quero ser o deputado federal do emprego. A minha campanha, ela foi monotemática. Eu só falei de emprego e o meu mandato será monotemático. Fazer o país sair dessa paralisia, fazer o país retomar um caminho de prosperidade, de progresso, para que as pessoas possam voltar a trabalhar e do suor do seu rosto, do calo das suas mãos, sustentar suas famílias com dignidade. Como é que o senhor vai implementar a indústria 4.0 nesse pensamento aí de trabalho junto com os pares, lá em Brasília. Quando ao mesmo tempo nós vemos ainda as pessoas do interior do estado, os agricultores, que justamente são as pessoas que fazem a extração da matéria-prima para poder levar para os fármacos, para poder levar para a indústria de beleza, de xampus, de cremes e tudo. E sequer tem energia elétrica para trabalhar lá. Então a gente vive aqui no nosso estado do Amazonas dois extremos. Um extremo de alta tecnologia e implementação de uma indústria que já é tecnologia de ponta no mundo inteiro com setores que sequer dispõem de energia elétrica no interior do estado. Como é que vai fazer para chegar todo mundo num patamar mais igualitário? Olha lá, deputado federal, para garantir recurso para as festas de aniversário da cidade, para as festividades da cidade, já tem um bocado. O meu compromisso com os prefeitos do interior do estado é de garantir investimentos em emendas exclusivamente para atividades que gerem emprego e renda. Ou seja, se nós não superarmos a crise de fornecimento de energia no interior e a crise de telecomunicação, se você instalar uma indústria em Manacapuru, a cidade inteira fica sem energia. Você não vai conseguir instalar uma indústria em Quari, que é um dos grandes municípios do interior, porque ninguém consegue passar um e-mail de Quari. Isso é um absurdo. Isso é insustentável. Então o investimento em energia e telecomunicações, telefonia e internet, você vai em Tabatinga, que é um município grande, você não consegue falar o telefone. Isso não é razoável. E entender que o interior tem uma vocação natural, que é o setor primário e a atividade pesqueira. Essa é a vocação natural. Ajudar o governo do estado a fazer o zoneamento ecológico-econômico para identificar quais as potencialidades de cada mesorregião por calha de rio. Investimentos no setor primário passam necessariamente por um trabalho grande de regularização fundiária, fomento, assistência técnica, recuperação de vicinais. Um deputado federal pode destinar emendas para isso. No setor pesqueiro, eu não posso continuar convivendo com a realidade, por exemplo, da tríplice fronteira dos municípios do Alto Solimões. O peixe pescado no Brasil, tornando a Colômbia a maior exportadora de pescado do mundo. Porque não há uma indústria de beneficiamento do pescado e não há nem mesmo frigorífico, nem Tabatinga, nem Benjamin, nem Atalai. Então o pescador brasileiro pesca e tem que vender ao preço que o comprador colombiano bem entende. Porque se ele não vender, ele não consegue nem estocar e vai perder o produto. Então nós vamos fazer investimentos para ter em Tabatinga um frigorífico, para ter em Tabatinga uma indústria de beneficiamento do pescado. Não necessariamente com a intervenção direta do Estado. Eu acho que são atividades que o Estado nem tem vocação. Mas criando um ambiente pró-negócios que facilite o empreendedor privado a implantar essas atividades. Agora, claro, ninguém vai implantar indústria onde não tem energia, onde não tem internet. Nós temos um dever de casa, que aí sim tem que ser feito em parceria entre o poder público e a iniciativa privada, para garantir esses insumos necessários e essenciais para tirar o nosso interior do atraso. A UEA vai ajudar muito. Eu tenho um compromisso muito forte de garantir investimentos para a Universidade do Estado do Amazonas. Mas é estudo aplicado. É o estudo relacionado com a vocação econômica do município. Porque não adianta nada eu formar alguém no interior para depois ele não arrumar emprego e ter que se mudar para Manaus. Eu preciso formar no interior o que o interior precisa. E criar para eles condições de empregabilidade, de exploração natural, de exploração da nossa matéria-prima natural no interior do Estado, que tinha que ser vinculado ali ao centro de biotecnologia para que a gente pudesse cada vez mais evoluir nessa pesquisa. Nós temos pouca pesquisa aplicada, né? Nós temos muita pesquisa básica no INC, no IPA. E a gente teve uma redução de investimento em pesquisa de desenvolvimento. E eu não crio essa contradição. Eu tenho conversado com alguns pesquisadores também. Eu não crio esse conflito entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Nós já temos muita pesquisa básica. Nós precisamos ter pesquisa aplicada. Nós precisamos ter pesquisa que se transforme em produto, que agregue valor às nossas riquezas naturais e que gere emprego e renda para a nossa gente. Vamos pegar lá. Eu gosto de citar o exemplo de Tapauá. Tapauá tem uma indústria absolutamente sustentável, que é o açaí. Porque o açaí é extrativismo. E o extrativismo parte da premissa que você não pode derrubar a árvore, senão você não tem o fruto. Então, tem açaí de sobra. Açaí é um produto do futuro. É um produto do mundo. Não é mais um produto do Brasil. Você vai lá em Tapauá, a maior indústria de açaí é uma fábrica caseira do Lala, que é um amigo meu de lá e que faz, salvo engano, mil litros de açaí por ano, ele e a família dele. Imagina se você transforma isso numa indústria com as regras da Anvisa, com as regras de saúde, que possibilite a venda dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, os potenciais são imensos. Nós não podemos ter mandatos federais paroquiais que pensem exclusivamente em como manter os seus votos. Eu não estou preocupado em como manter a minha próxima eleição. Eu estou preocupado em como escrever meu nome na história e fazer do meu mandato um instrumento de retomada de um caminho de progresso para o nosso Estado e de libertação para a nossa gente. E o que liberta é o emprego. Eu ando muito preocupado com o debate eleitoral para o presidente da República. Nós vivemos num país em que 68 milhões dos brasileiros e brasileiras estão inativos, desempregados ou vivendo de bico. E os nossos presidentes estão discutindo quem é a favor e quem é contra o aborto, quem é a favor e quem é contra o porto de arma, quem é a favor e quem é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Esse não é o debate central que o Brasil precisa agora. Com certeza não. O debate central que o Brasil precisa agora é sobre a arma que mais mata a gente no Brasil, que é a arma do desemprego, que mata de fome, que mata de sede, que mata de entregar os nossos jovens para o tráfico, que mata de desesperança, que mata por falta de remédio para tratar uma questão de saúde. O desemprego é a arma que mais mata no Brasil hoje. E esse deve ser o centro do debate dos nossos presidenciáveis. E não essa questão moral. Questão moral a gente deixa para discutir na igreja, deixa para a gente discutir na reunião de família. Nós precisamos efetivamente debater o que é importante para o Brasil. E o que é importante para o Brasil nesse momento... O que está tirando as vidas dos jovens. É para destravar esse momento de paralisia da nossa história e retomar um caminho de desenvolvimento. Só o emprego pode fazer isso. Só a geração de emprego e renda. Deixa eu fazer aqui rapidamente mais uma pergunta. O senhor falou da questão de trazer condições para que se possa escoar produção industrial, mercadorias pelos nossos rios, falou sobre os nossos portos, né? E também mencionou a BR-319. A BR-319 vive um dilema que ninguém sabe como resolver. A última informação que nós tínhamos é que o Senado Federal, a nossa representação, a nossa banca no Senado Federal, havia convocado os três ministros da Justiça, do Transportes e o ministro do Meio Ambiente para poder discutir, afinal de contas, tirar esse impasse da BR-319, que é uma estrada que já está aberta e, por causa daquele trecho lá no meio, acabam não asfaltando. E criando condições, claro, para a trafegabilidade, não só para a mercadoria, para o comércio, mas também para o turismo, para as pessoas poderem ir e vir tranquilamente. Qual é a solução, afinal de contas? Porque o que a gente percebe é uma grande, de uma má vontade, um atraso em relatórios que nunca tem fim, que nunca acabam. Os ministros não se manifestam para poder defender o Estado do Amazonas e fazer com que a BR-319, enfim, saia desse sonho encantado, que nunca desencanta. E como é que pode, como é que se vai fazer para poder ver se em 2019 a BR-319 é concluída? Primeiro, eu penso que uma justiça merece ser feita mesmo após as eleições. A BR-319 tem 858 quilômetros. 458 quilômetros dela estão asfaltados. E não tem um palmo desse asfalto que não seja fruto do esforço, da luta, da dedicação, do prestígio nacional do deputado federal Alfredo Nascimento. Então, acho que esse recorte precisa ser feito por uma questão de justiça. Os 400 quilômetros do miolo dela não têm licença ambiental, porque nós vivemos num país em que meia dúzia de ambientalistas são capazes de se contrapor e paralisar os interesses de um Estado inteiro com 4 milhões de habitantes. Nós precisamos unificar nossa bancada, fazer o que precisa ser feito para que a estrada efetivamente não seja um instrumento de uma devastação ambiental, fazer as medidas compensatórias necessárias e executar a obra. Eu gosto de relatar uma conversa que eu ouvi aqui em Manaus do ex-governador e presidenciável Eduardo Campos, questionado sobre a BR, porque a Marina era vice dele. Ele disse, olha, quando eu quis construir o porto de Suape, que é o maior porto da região Nordeste, feito lá em Pernambuco, os ambientalistas criaram todos os problemas do mundo. Eu chamei eles para uma mesa e perguntei o que precisa fazer como medida compensatória para que o porto seja construído. Eles me pediram as coisas mais absurdas do mundo, e eu simplesmente fiz e construí o porto. Então, o que nós precisamos fazer para destravar essa história é criar um ambiente de diálogo, afastar quem é intransigente, quem não quer a estrada de jeito nenhum. Agora, quem é transigente, quem entende a importância econômica e geopolítica dessa estrada, porque ela não é importante só economicamente, talvez ela seja mais importante do ponto de vista geopolítico do que econômico. A estrada BR-319 nunca vai ser mais importante para o nosso transporte do que o Rio Madeira, por um motivo simples. Um navio carrega 50 caminhões. Do ponto de vista logístico, é muito melhor transportar no navio do que é transportar de caminhão. Mas ela é importante para alguns processos, e ela é importante do ponto de vista geopolítico, de dar uma ligação rodoviária do Amazonas com o resto do Brasil. Um dia desse eu fui lá em Humaitá, aí disseram assim, tem que ligar o Humaitá ao Amazonas. Eu falei, não, tem que ligar Manaus ao Humaitá, porque o Humaitá já está ligado ao Brasil. Exatamente. Eu não tenho dúvida de que o Humaitá, nos próximos 5, 10 anos, será o segundo município e o município com o maior crescimento econômico do estado do Amazonas. Já tem 3 portos, já tem 20 áreas de portos privados para serem construídos, tem energia, tem telecomunicação, está sendo construído um dos maiores frigoríficos da região norte lá, e tem ligação rodoviária com o resto do país. Então, a ligação rodoviária, ela nos dá uma possibilidade de diminuir o nosso custo logístico, e cada vez que a gente diminuir alguma coisa do nosso custo logístico, o nosso modelo industrial fica mais robusto, porque fica menos dependente de incentivos fiscais. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa, deputado federal Marcelo Ramos, obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre todos esses assuntos, a gente agradece e deseja boa sorte mais a essa empreitada aí. Obrigado, eu que agradeço e quero reafirmar o meu compromisso com o povo do Amazonas. Primeiro, a minha profunda gratidão, mas, acima de tudo, a minha responsabilidade de bem servir a nossa gente. Tenho procurado estudar, conhecer os problemas do nosso estado, para que eu possa honrar a confiança e as esperanças de 106.805 amazonenses. Muito obrigado. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, a gente vai para um rápido destaque agora do Valdir do Hipermeno, que traz aquele recadinho de qualidade de vida para você que tem do outro lado. Opa, deixa comigo que eu falo sim de saúde. E agora eu quero que você veja o seu Raimundo. Eu gosto de mostrar o seu Raimundo, porque ele diz, eu andava já meio devagar, agora eu ando ligeiro. Veja o seu Raimundo falando. Olha, eu tinha as coisas que eu não podia fazer, não podia me abaixar. Eu já andava devagar na rua, e agora eu ando depressa, ando ligeiro. Compre agora o seu Hipermeno. Atenção, último dia da promoção, dois frascos por R$ 100. Então, não deixe para amanhã. Vá para o telefone, faça o seu pedido, receba o seu Hipermeno em casa. E a partir da semana que vem, você já vai receber o Hipermeno 2019. Agora, novo frasco, novo rótulo, e vai se chamar HM50. Compre agora o seu Hipermeno na promoção. Ainda hoje tem dois frascos por R$ 100. Ligue agora. 9-9400-0058. Repetindo, 9-9400-0058. E veja aí aonde fica a nossa loja. Floriano Peixoto, 215. Em frente a bemol ali da Floriano Peixoto. Corra para a nossa loja. Último dia da promoção, dois por cem.